2 horas e 22 minutos, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Bom, o assunto agora, nós vamos tratar... Aperta o piloto aí, ô primo. A entrevistada é a professora Cecília Lima. Ela é presidente da Federação Estadual das APAES. Mas, volta para mim, primo. Porque é o seguinte, nós temos a APAE aqui em Rio Branco e nós temos mais 8 APAES no interior, 8 municípios que têm a presença da APAE. Mas o desafio da professora Cecília, qual é? Expandir isso. Mas é uma luta para ser da coisa, não é tão simples assim. Para você ter uma unidade com tudo o que uma unidade da APAE exige, não é fácil, tem custos. Quem é que banca com isso? Então, isso precisa de um envolvimento do setor comercial, do setor produtivo, da classe política, não é? Não é fácil. Professora Cecília, nos ensine um pouco mais sobre a APAE. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada por mais uma vez estar aqui na TV Gazeta, para você, Itaã. Eu sempre digo, você é filho de um apaiano, viu? Sou filho de um apaiano, né? O seu Kleber Silva Dias, né? Isso, e sua mãe foi muito tempo colaboradora também com a gente. Que bom. Então, você está na família. Como é que vai ser a prioridade de vocês para expandir para além desses oito municípios que já tem a APAE? Então, hoje oito com o Rio Branco, né? Nós temos sete fora de Rio Branco. Certo. É um trabalho, assim, bastante árduo, muito minucioso, porque as pessoas para trabalhar voluntariamente na nossa região é muito complicado. Todo mundo, ah, mas não ganha nada, a gente não vai receber nada, é um trabalho totalmente voluntário, né? E as pessoas também têm as suas outras atividades. Além do que, né? O nível socioeconômico e também cultural nos municípios não é muito bom. Então, nós temos muita dificuldade de encontrar pessoas que possam estar à frente desse movimento. Porque é um movimento grande, complexo, hoje no Brasil são mais de 2.500 APAES. O ACA é um dos últimos municípios a se tornar a federação estadual. E isso é um processo bem trabalhoso e bem difícil. Às vezes, por exemplo, eu já fundei o senador Guilherme há 20 anos atrás. Agora que a gente está conseguindo ativar esse processo. Inclusive, a nossa vice-governadora, Maílza, já fez parte. Então, é bem complicado, é bem difícil, porque os recursos são poucos. Aí entra a política no meio e começa a complicar ainda mais. Quando a política entra no meio, ela tem mais ajudado ou ela não tem sido muito eficaz? Como é que é? Bom, eu sei que a senhora tem que ser um pouco diplomática nessa resposta. Mas, porque olha só, senador Guilherme, pegando como exemplo, a Pedra Fundamental foi lançada há 20 anos. E agora que as coisas estão acontecendo, é porque alguém tem deixado de fazer a tarefa de casa. Exato. Eu sempre digo que a PAE precisa de todos. Nós não podemos prescindir dos políticos, nós não podemos prescindir do poder público, do particular. Até daquela mãezinha lá, que vai lá todo dia levar o seu filho ou colaborar. A presença dos políticos e da política, ela é importantíssima. É muita, às vezes, pretensão, não, eu existo sem a política. Não existe. Não existe a PAE sem política. Sem a participação dos políticos. Correto. Por exemplo, hoje nós nos sustentamos muito com as emendas parlamentares, que os políticos nos dão. Mas, para que a gente chegue a esse patamar, você precisa mostrar um serviço. E o político quer resultado. Então, não adianta ter só ideia na minha cabeça, bonita, maravilhosa, eu vou fundar uma PAE, se eu não estiver ali atendendo um público, se eu não estiver realmente prestando serviço à população. Então, a política, ela é super bem-vinda. Só para te dar um exemplo, aqui no nosso município próximo de Rondônia, a presidente de lá, ela consegue o envolvimento de todos os políticos. Ela consegue ter uma reunião de todos os políticos, de todos os partidos. E eu sempre tive muito cuidado com isso. nunca me envolver politicamente com ninguém, mas sempre estar aberta a todos. Quer dizer, se um político quer dar 10 mil, ótimo, a gente aplaude. Se um quer dar 500 mil, também a gente aplaude. Então, eu acho que depende da sensibilidade do político, depende dele reconhecer aquela causa como uma causa realmente social, uma causa que vai trazer só benefício. Eu sempre digo, se o político é inteligente, ele apoia a PAE. Agora, professora Cecília, me diga uma coisa. Como é que nós poderíamos agir de forma inteligente, de maneira a ficar cada vez menos dependente de emendas parlamentares? Quais são os instrumentos que estão ao nosso alcance? Correto. Eu acho que tem muitos instrumentos. E um deles que eu sempre batalhei é o imposto de renda. Imposto de renda. Imposto de renda. Por exemplo, eu fui a um encontro em São Paulo, onde era só sobre captação de recursos, no instituto que se chama Filantropia. Quem estava lá? Hospital Alberto Einstein, Beneficência Portuguesa. Nossa, só os grandes. Só os grandes. Eu me sentia desse tamanhinho. E eles colocaram, e na época, eles falaram também isso, por exemplo, o Inotino, aquele parque que tem em Minas, que ficou perto de Brumadinho, onde teve aquele acidente. Ah, certo. É um parque ao ar livre. Eles têm uma captação de recursos incrível só de imposto de renda. Por exemplo, em Minas Gerais, todos os médicos da Unimed contribuem com a PAE, com a doação do imposto de renda. Em Goiás também acontece um grande número de pessoas. E as grandes empresas, por exemplo, lá em Minas, aquelas siderúrgicas, contribuem. E é um volume extremamente grande. E as pessoas contribuem com prazer, porque aquele valor que ela ia pagar para o governo, ela não vai doar do dela. Ela tira do dinheiro, é do imposto que ela iria pagar. Então, é um processo que é muito bom, tanto para quem paga, como para quem recebe. É, a empresa, o imposto que ela pagaria para o governo, ela fala assim, não, não quero dar para vocês, para o governo, eu vou querer direcionar para a PAE. Isso, tem um percentual, né? Um percentual, claro. Um percentual. Agora, já nós tivemos tênis melhores. Por exemplo, a ACD de São Paulo, se você entrar no site da ACD, você vai lá, preencha o seu DARF da PAE de São Paulo, com esse tipo de doação. Então, mas antes tinha o que a gente chamava de doação casada. O que era isso? Não, eu pago imposto, eu vou lá no meu DARF, no meu contador, e digo assim, eu quero destinar esse imposto à PAE. Hoje já não pode se fazer mais a doação casada. Por quê? Porque o governo tirou essa modalidade. Mas você doa para o fundo, que se chama Fundo da Infância e do Adolescente, e esse fundo é elegerido por um conselho, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Nós temos o Conselho Municipal aqui. Nós temos o Conselho, nós temos tudo aqui. Agora, o que falta, às vezes, é uma sensibilidade maior por parte da equipe dos conselheiros e também, às vezes, dos vereadores, que tem que ter uma resolução que permita isso. Embora a gente faça um projeto, por exemplo, vamos fazer uma campanha de captação de recursos. A Prefeita Socorro Neto chegou a fazer isso na época dela. Vamos fazer uma captação. Então, as empresas, fiz isso, vão doar para o fundo. Desse fundo, a minha empresa, por exemplo, eu quero destinar a PAE. Só que a empresa não pode mandar direto para a PAE. Então, é feito um projeto, é enviado para o plenário do Conselho e o Conselho aprova. É super interessante. E o Conselho ainda pega um percentual para a manutenção do próprio Conselho. E vocês estão tendo dificuldade para isso? Nós temos dificuldade, porque as pessoas não entendem, sabe? Ah, a PAE quer só para ela, não sei o quê. Não é. Todo mundo vai ganhar nisso. Para você ter ideia, há tempos atrás, eu recebi um telefonema do Banco da Amazônia, do presidente, que era o Marivaldo, um acriano, e ele disse, Cecília, eu quero doar para a PAE. Mas não conseguimos realizar. Mas agora, por exemplo, o Banco Santander, nós conseguimos esse ano, de 2022, um recurso de 200 mil reais para a PAE de Rio Branco. Mas foi o Banco Santander que já direcionou. Ele fez todo o processo de seleção. E como uma empresa privada, ele pode fazer o que quiser. E esse recurso, ele vai durar três anos. Então, na verdade, nós captamos 600 mil. Que bacana. Olha, nosso tempo já está chegando ao fim. Eu recebi o convite da professora Cecília para participar da solenidade de inauguração das instalações da Federação Estadual, na Avenida Getúlio Vargas, 1522. Isso. Próximo à antiga Ocidental Central. É, onde era o Ocidental Central? Na esquina do pronto-socorro. É um lugar bem central, bem acessível. E lá vai funcionar a Federação Estadual das APAIs. É, nós estamos modestamente com duas salinhas, conseguindo coisas emprestadas. Um dou uma mesa, um dou uma cadeira, né? Porque a APAI ainda também não tem recurso próprio, a Federação. Nós trabalhamos com recursos do Acrecap e outros recursos, através de projetos. E a gente aproveita aqui, quem quiser colaborar, quem quiser doar, eu digo que a gente precisa até de sete de lixo. Se quiser doar, pode doar. Papel higiênico. Professora, e o Ministério da Saúde? Não entende, não poderia ter um caninho direto entre o Ministério da Saúde e a APAI? Sim, muitas APAIs trabalham com o sistema único de saúde, que são credenciadas pelo SUS. Mas isso é um processo extremamente burocrático, a gente já tentou várias vezes. Por exemplo, a gente já produz para o sistema, porque a APAI de Rio Branco, eu consegui, na época que eu estava lá, uma cabine de audiometria, que é aquela cabine onde a gente faz os testes de audiometria. Nós temos alguns testes que nem o Estado dispõe hoje. O nosso querido senador Jalan Rick doou muito desses equipamentos. Professora, eu tenho que encerrar. Eu queria agradecer a sua vinda aqui. Vamos, eu faço votos de que isso aqui seja o maior sucesso para todos nós. Eu só te agradeço mais uma vez e espero que você seja o colaborador da gente. Tá bom, muito obrigado. E lembrando que o terceiro bloco do programa é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos agrianos. Nós voltamos amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí